Olá, seja bem-vindo ao Viver com Saúde com o Dr. Tiago Costa. Sabia que mulher pode ir ao urologista? Muita gente tem dúvidas a respeito disso, principalmente as mulheres. Mas hoje nós vamos conversar sobre isso com o Dr. Tiago Costa. Dr. Tiago, seja bem-vindo. Por que causa tanta estranheza mulher ir ao urologista? É porque as pessoas associam o urologista à questão da próstata. Mas o urologista é o médico que trata dos problemas cirúrgicos do trato urinário. Ou seja, problemas cirúrgicos em relação aos rins, à bexiga, ou então aqueles quadros de infecção urinária de repetição, a mulher deve ir ao urologista para fazer uma avaliação. Até porque a mulher tem mais probabilidade, vamos dizer assim, de ter infecção urinária do que os homens. Isso. E mais um motivo para procurar o urologista. Isso. A mulher tem a probabilidade maior de ter infecção urinária durante a vida adulta. E existem algumas condições, algumas doenças urológicas que também são mais prevalentes nas mulheres, são mais comuns nas mulheres. O que? A questão da incontinência urinária é o esforço naquelas senhoras idosas que tiveram muitos filhos e ficam perdendo urina. Então, a condição urológica que é mais comum nas mulheres e que ela deve procurar o urologista. Isso eu sempre ressalto para aquela senhorinha que não é comum, Então, às vezes a senhora acha que é normal ela perder o urino. Não é. Então, ela tem que ir ao urologista para fazer a avaliação. Ou então, aquela situação que fica com vontade de urinar e não dá tempo de chegar ao banheiro, que a gente chama de urge incontinência, que também é mais prevalente e mais comum nas mulheres. No caso das grávidas, ela deve ser também acompanhada de certa forma, é frequente a questão da infecção urinária em grávidas. Ela também pode procurar o urologista? Sim. Não só pela questão da infecção urinária, porque realmente é um fator que predispõe a infecção, a gravidez, mas também, principalmente naquelas mulheres que antes da gravidez já tiveram algum quadro de cálculo renal. Porque é uma causa comum de dor na gravidez, é a presença de cálculos urinários. Quando vamos considerar que é hereditário, se a mãe teve infecção com uma certa frequência, de certa forma a filha também pode ter ou não tem nada a ver? Tem um fator, mas não é o mais importante. Essa questão em relação à hereditariedade. Casos de cirurgia, quando é necessário fazer cirurgia? Para resolver essas questões de infecção urinária. Em algum momento chega a esse ponto? Sim, sim. Naquelas pacientes que têm alguma má formação do trato urinário, por exemplo, tem paciente que tem uma condição que nós chamamos refluxo verso-pureteral, que é quando a urina volta um pouco para os índices e isso favorece o surgimento de infecção. Em alguns casos precisam ser operados. Pacientes que tenham cálculos também e tenham infecção urinária de repetição, às vezes é necessário fazer a cirurgia para o cálculo para que essa mulher ou esse homem não tenha esse quadro de infecção de maneira tão repetitiva. Não que seja uma questão de cálculo renal de repetição, então essa questão de uma infecção por repetição. Mas o que seria normal para que não seja considerado um problema tão grave? Porque uma vez no ano pode acontecer? É, o que a gente considera infecção urinária eventual é quando tem um episódio por ano. Quando você tem uma paciente que no intervalo de seis meses tem mais de dois episódios de infecção urinária, então ela já é considerada infecção urinária de repetição, tem que fazer uma investigação para ver se tem alguma dessas alterações que eu falei, que precise de um tratamento cirúrgico, se não tiver, que é a grande maioria dos casos, na verdade, ela não adianta também fazer só o tratamento do antibiótico sete dias. Tem que fazer o procedimento que nós chamamos de profilaxia, que é um tratamento um pouco mais prolongado para evitar que esse quadro se repita com tanta frequência. Não raro a gente recebe paciente aqui no consultório que já vem no quinto, sexto tratamento com antibiótico, a paciente desesperada porque fica usando muito antibiótico, tem efeito de gasto intestinal e os outros efeitos relacionados ao antibiótico e toma, fica bem 15, 20 dias e logo depois já tem um novo quadro. Qual é a orientação para as mulheres e também para as grávidas, nesse caso infeccioso de urina? Então, se ocorrer com essa frequência, ou seja, mais de dois episódios no intervalo de seis meses, procurar o urologista para que nós possamos fazer a investigação adequada, que se houver algum problema cirúrgico ser tratado, se não houver, fazer o tratamento que nós chamamos de profilaxia. Muito obrigada pela sua participação, Dr. Thiago. Conversamos com o Dr. Thiago Costa a respeito de mulheres, poder sim procurar o urologista. Cuide-se! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho